Hoje foi dia de greve dos médicos. A FNAM fala de uma adesão entre os 90% a 100% em todo o país e recusa aceitar a proposta feita pelo Ministério da Saúde. O povo merece mais SNS! O povo merece mais SNS! Governo e sindicatos não chegaram a acordo, mas bem antes disso já a greve de hoje e de amanhã estava prevista pela Federação Nacional dos Médicos. O período de negociações estava a ser longo demais e depois da espera de 14 meses, a proposta do Governo deixou a desejar. E as propostas, de facto, são propostas inaceitáveis. Eu consideraria mesmo propostas ridículas porque são propostas que não proporcionam um aumento salarial que permita fazer face à perda de 20% do poder de compra que os médicos têm sofrido nos últimos 20 anos. Do lado do Governo, não aparece haver margem para os aumentos pedidos pelos médicos, ainda que se fale em negociações em breve. Cada um tem as suas razões. Eu aqui não sou do sindicato dos médicos, eu sou do sindicato dos portugueses. E o que é que os portugueses, o que é que, como presidente dos sindicatos portugueses, eu digo? O que eu digo é o seguinte, nós temos que melhorar o Serviço Nacional de Saúde, isso passa por valorizar necessariamente a carreira médica, mas essa valorização tem de ser feita no quadro da estratégia de reestruturação e de reforço do SNS que nós temos. Nós consideramos que essas palavras desvalorizam as pessoas, desvalorizam os cidadãos que todos os dias procuram cuidados de saúde e que não os conseguem ver satisfeitos. Quem representa os sindicatos terão uma posição dizendo que o copo está mais vazio, enfim, quem representa os contribuintes terá uma visão porventura a dizer que o copo está mais cheio. E portanto, acho que iremos, seguramente se houver vontade e disponibilidade para diálogo, seguramente chegamos a um bom ponto de entendimento. Foi uma adesão muito significativa, segundo a FNAM, e o protesto foi precisamente junto ao maior hospital do país, em Lisboa. Uma degradação progressiva das condições de trabalho é um caminho de aprofundar do desinvestimento que se reflete nas nossas condições de trabalho, em horários prolongados, em muitas horas a estar contratadas, em muita exaustão dos profissionais e das suas famílias. Quer o Governo, quer a opinião pública, perceba que nós estamos aqui todos para a defesa do SNS e defesa dos utentes do SNS, que cada vez estão mais desprotegidos. A greve convocada pela FNAM tem continuidade amanhã, até à meia-noite, já do lado do Sindicato Independente dos Médicos, a promessa de evitar ao máximo a greve já marcada para o final do mês, com a entrega de uma contraproposta ao Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto